A Milena Isabelle de Mello nasceu na madrugada do dia 29 de fevereiro de 2012. Agora em 2020 completa 8 anos de vida ou 2 se levado em conta o ano bissexto. A gente sempre comemora o dia 28, mas tem famílias que ligam no dia 28, outros no dia 1º, outros no dia 2, porque nunca sabe a data bem certa. Mas é uma experiência diferente. Eu me sinto diferente, especial também. Aniversário a cada 4 anos? Sim. Você vai fazer 2 ou 8 anos agora no dia 29? 8. Se for a cada bissexto, é 2 aí, né? Uhum. Você sabe o que é ano bissexto? Ainda não. Gostaria de saber? Sim. Para entender o ano bissexto, nós temos que voltar ao tempo, à história. Remonta ao período do ditador romano, o imperador Júlio César. E para sabermos mais informações, nós viemos até a UTF-PR com o grupo que estuda a astronomia. A professora Tina Andriola coordena o grupo. Para demonstrar, ela usa uma lâmpada no centro, simulando o sol e bolas de isopor ao redor, mostrando a translação, ou seja, o movimento da terra ao redor do sol, que demora 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Ao contrário do que muitos acreditam, a terra não faz movimento oval ao redor do sol. O movimento é na mesma distância em toda a circunferência. O que determina mais ou menos frio num dos polos é a inclinação da terra, que é sempre a mesma. Então, ao girar, parte da terra fica mais próxima do sol, portanto é verão. E a mais distante, por conta da inclinação, é mais frio, portanto inverno. Para ela sair da posição de 1º de março e voltar para a mesma posição de 1º de março, para eles, que era o primeiro dia do ano, ela leva, então, 365 dias e aproximadamente um quarto de dia. Ou seja, não é exatamente 365 dias. Então, a gente tem um atraso de aproximadamente 6 horas todo ano. E, para que, se isso continuar sempre, 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 o que vai acontecer? Vai começar a acontecer um atraso na posição da terra em relação ao 1º dia do ano. Mudaria as estações. Mudaria as estações. A professora explica com mais detalhes o que fez Júlio César, 50 anos antes de Cristo. A terra fazendo seu movimento ao longo dos dias, ao chegar no final de 28 de fevereiro, ela não passa exatamente para o 1º de março. Ela tem um gap, ela tem uma diferença de um quarto de dia aí. Ela tem uma diferença de um quarto de dia. Isso no final do 1º ano. No final do 2º ano, ela teria mais um quarto de dia. Ou seja, já estariam faltando meio dia. No final do 3º ano, mais um quarto de dia. No final do 4º ano, estariam faltando exatamente um dia inteiro. Então, foi isso que Júlio César, na Antiga Grécia Romana, fez. Incluiu no último dia do ano deles, porque o ano deles começava dia 1º de março e terminava dia 28 de fevereiro. Incluiu no último dia do ano deles, o 29 de fevereiro. Fazendo com isso, corrigindo essa diferença de um dia a cada quatro anos. Mas faltaram alguns minutos para fechar o dia extra do ano bissexto. E isso também precisou ser corrigido. Foi o Papa Gregório, no século XVI, que pôs janeiro como o primeiro mês do ano e corrigiu essa questão dos minutos acumulados. Não são exatamente seis horas a diferença. São cinco horas, 48 minutos e 46 segundos. Então, a gente está colocando, a cada quatro anos, nós estávamos colocando 11 minutos e 14 segundos a mais. E com isso também começou a dar problema. Em 1582, o Papa Gregório VIII, ele era matemático e físico. Ele fez os cálculos e ele percebeu que nós tínhamos dez dias a mais no calendário e que esses dias deveriam ser corrigidos. No ano de 1582, ele passou do dia... O ano passou do dia 4 de março para o dia 15 de março. Ele suprimiu aqueles dez dias a mais que tinha. Bom, lá em 1582, o Papa Gregório corrigiu o calendário civil do astronômico. E de lá para cá, será que hoje nós não estamos vivendo novamente em desacordo entre o calendário civil e dos astros? Ele fez um cálculo que, cada 400 anos, se suprimir três anos bissexto, ou seja, cada final de século, deixar sem colocar o ano bissexto, isso ficaria corrigido ao longo dos anos. Então, 1700 não houve ano bissexto, que deveria ser 1800 e 1900. Nós não percebemos essa matemática de correção porque no ano 2000 era final de século e teve ano bissexto. Por quê? Porque os três dentro dos 400 anos já tinham acontecido. Bom, depois de todas essas explicações, quem nasceu no dia 29 de fevereiro, ano bissexto, deve comemorar o aniversário neste intervalo de quatro anos em que dia? O correto, astronomicamente, é no dia 1º de março, porque no dia 28 de fevereiro ainda não se completaram 365 dias do último aniversário dele. Vamos lá.